Rapaziada, e o Rodrigo, mano, que continua bolado por não ter sido indicado no top 30 da bola de ouro, velho Tipo assim, de forma justa, né, cara A gente sabe que saiu a lista da France Football, né, dos 30 melhores jogadores do mundo Mês que vem vai ter a premiação final, né, onde vão ranquear até sair o grande vencedor da bola de ouro O Rodrigo não foi indicado nem no top 30 e ficou bolado, mano Ficou pistola, postou coisa debochando lá, tava provocando a bola de ouro, né, cara A France Football, que é a revista que, né, que premia a bola de ouro Até o Neymar comprou a briga dele e tal E depois, cara, um jornal lá e páginas estavam soltando sobre o famoso trio, né, mano Que é o Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé, né, o BMV Eu acho que é assim que o povo tá falando E o Rodrigo também não gostou de ter ficado de fora dessa citação de trio, né Porque pra ele, ele tem que participar desse trio Até porque ele é um dos principais jogadores do Real Madrid Mbappé acabou de chegar, o Bellingham chegou tem uma temporada só E ele não gostou de ter ficado de fora, irmão Ele falou, pô, gente, pô, me inclui nesse trio aí, porra Pô, cria um quarteto, sabe, um quarteto mágico Quarteto fantástico, mas me coloca nesse trio, cara Porque, sabe, pô, eu sou coadjuvante nessa situação aqui O homem não gostou de ter ficado de fora, velho E hoje na entrevista, mais uma entrevista Inclusive, o Rodrigo postou isso aqui, ó Rodrigo admite chateação por ficar fora de indicados A bola de ouro, claro, e entre aspas, né Falou entre aspas aqui, ó Fiz por merecer Então, assim, na cabeça dele ele teria que estar no top 30 E na minha, eu também acho que deveria, tá Eu fiquei chateado, acho que pela temporada que eu fiz Eu merecia estar entre os 30 Fiz por merecer Não é desmerecendo ninguém também Todo mundo que está lá fez um ótimo trabalho Mas acho que eu mereci estar lá Cara, essa aspas aqui, ó Todo mundo que está lá fez um ótimo trabalho É até verdade Mas tem uns nomes lá que, mano, não dá Beleza? Não dá, não dá Até porque, enfim, eu acho que Cara, o Rodrigo jogou muito mais bola do que diversos nomes que estão lá Já, já eu passo pra vocês aqui Mas é loucura, velho E sobre esse, né Esse trio que eu falei, né, cara Esse BMW, onde juntou Belehan É, Mbappé e Vinicius Júnior É o seguinte, ó Por falar em protagonismo, né Enfim, o jornalista perguntou pra ele Recentemente você reivindicou estar na sigla BMW junto com Belehan, Mbappé e Vinicius Júnior E ele respondeu, né Essa história aí, pô Deu muito o que falar Eu nem estava sabendo muito disso Aham Porque é um canal de WhatsApp Que não sou eu que mexo Eu vi as pessoas me mandando Mas já estava tudo certo lá Todo mundo sabe como aqui na seleção Lá no clube também Todo mundo está muito unido, né Nosso grupo é muito bom Então não tem problema Enfim, até comentou também a relação com o Mbappé, né Cara, que tem sido muito bom O Mbappé é um cara muito gente boa Além da qualidade e tal E assim, rapaziada Eu não sei, né, velho É porque, mano A gente sempre soube que Com a chegada do Mbappé O Rodrigo ainda mais Viraria uma sombra dos craques, né Não que o Rodrigo não seja um craque Eu acho o Rodrigo bom pra cacete, mano É muito bom, muito bom Não à toa é titular do Real Madrid Da seleção Camisa 10 do Brasil Camisa 11 do Real Madrid Mano, homem de confiança Do Ancelotti Mas assim, cara O Rodrigo, obviamente Ele é, assim Sempre foi sombra Acho que sombra é uma palavra muito ruim, cara Soa como negativo, né O Rodrigo, ele sempre ficou Mano, sempre foi meio que o coadjuvante Do ataque do Real Madrid Porque tem, mano Tem Vinícius Júnior Que é o melhor jogador do mundo Chegou o Bellerham, mano Que é mais midiático Do que o Rodrigo Eu até acho o Rodrigo Talvez mais jogador Que o Bellerham Beleza, mas Enfim, são funções diferentes E o Bellerham é muito mais midiático Do que o Rodrigo Então, por aquele início avassalador Que o Bellerham fez É, cara Meio que desceu ainda mais O status do Rodrigo E chegou o Mbappé Que eu nem preciso falar muita coisa, né É o Mbappé Então desceu ainda mais Ali a mídia Que o nosso menino Rodrigo Tem no Real Madrid No futebol mundial Aqui, ó Tem um videozinho Onde ele falou que ele não gostou De ter ficado fora da bola de ouro Sim, sim Fiquei chateado Acho que pela temporada que eu fiz Eu merecia Tá entre os 30 Acho que eu fiz por merecer Não desmerecendo ninguém Também todo mundo que tá lá Fez um ótimo trabalho Mas acho que eu particularmente Merecia estar lá E acho que foi essa cutucada Assim que eu dei Mas tá bom Vamos pra próxima Não tá bom, né Tu tá puto por dentro Mas tu tá certo, tá Pô, tu tá chateado Tu tá revoltado Mas com razão Com muita razão Inclusive E ó, só pra gente dar uma passada aqui Rapaziada Nos números do Rodrigo Na temporada, tá No caso na última temporada Onde que é o que realmente Tá contando a bola de ouro Tá La Liga 34 jogos 10 gols 5 assistências Na Champions Mano, isso que é bizarro Em 13 jogos 5 gols 3, mano Ele cresce muito Na Champions O jogo da volta Contra o City Que ele faz Na Champions É bizarro Decisivo demais Copa do Rei 2 jogos E 1 gol Supercopa 2 jogos E 1 gol Somando 51 jogos Participações Na temporada 17 gols 9 assistências Mano, belíssimos números Claro que não é uma Enfim, número de um artilheiro Né, de um Nossa, genial Mas cara É, mano A função que ele cumpre É isso aí, tá Mas ele é muito importante Pro Real Madrid E ele tem números melhores Do que diversos jogadores Que estão Na lista da bola de ouro Tá, cara Por exemplo O Top 30, mano Que, né Que a France Football Nomeou aqui, né Cara Os indicados da bola de ouro É o seguinte Bellingham, beleza Rubem Dias Foden Valverde Emiliano Martínez Que eu sou fã Gosto Mas, cara Não fez muita coisa Pra estar aqui Tá ligado Tipo Não é mais o ano da Copa Porque aqui na Copa América Ele catou uns pênaltis lá Mas, enfim, né, cara Haaland Nico Williams O Xhaka E aí que eu te falo Se o Xhaka Ataque Fez uma grande temporada Com o Leverkusen Por que que o Rodrigo Não tá? Sabe Cara, o Rodrigo Não jogou menos que o Xhaka Ou se jogou Não é a distância tão grande Cara, o Dorb Que também tá aqui Por que que esse cara tá E o Rodrigo não tá? Sabe Enfim, o Kroos Beleza Vinícius Júnior Dani Omo Vítos Odegar Cara, o Odegar Que não fez a sua melhor temporada Com o Arsenal Eu sou fã do Odegar Tá, sou fã Mas, por exemplo Eu acho que a temporada retrasada Do Odegar Foi muito melhor que a passada Ele tá aqui Sabe O Hummels Beleza O Rodri Kane Rice E, irmão O Vitinha O que que o Vitinha fez Jogando pelo PSG Pra tá nessa lista De verdade, mano O que que o Vitinha fez, mano Sabe E, porra Nada contra o Vitinha Mas se o Vitinha tá aqui O Rodrigo tem que tá, velho É impressionante, mano Carvajal Que fez ali o gol Na final da Champions Beleza, tá ligado O Carvajal foi mais importante Foi melhor pro Real Madrid Do que o Rodrigo Não foi, mano Não foi, mano O Yamal Beleza O Saka tá nessa lista Eu até concordo, tá Grandíssimo jogador Importante demais pro Arsenal Mas não jogou menos que Mais que o Rodrigo, pô Não jogou E o Turco Calhé Noglu, mano Pô O Calhé Noglu Não jogou mais que o Rodrigo O Salibá Zagueiro do Arsenal Não jogou mais que o Rodrigo Embapê, beleza O Lautaro, beleza O Luke, mano Também não jogou mais que o Rodrigo Mas beleza Né, Rudiger e Grimaldo Então assim Cara, dá pra gente contar Que cinco nomes por cima E se a gente for analisar bem Tem vários Que não jogaram mais Do que o Rodrigo Na temporada Que estão nessa lista aqui, mano É um absurdo Juro, é um absurdo, mano Mas enfim, né, rapaziada É isso aí, mano Bota aqui embaixo Comenta a sua opinião Sobre a ausência do Rodrigo É mais um vídeo Sobre o Rodrigo, né Porque, mano A cada dia que passa O Rodrigo comenta Sobre novas Pô, enfim Sobre a nova opinião dele O Rodrigo solta polêmica nova Provoca aí a France Football Enfim, surge uma bomba nova Então é isso, cara Comenta aqui embaixo A sua opinião Sobre o fator Rodrigo não está no top 30 Da bola de rujá Comentei a minha opinião Eu acho um absurdo Mas enfim Bota aqui embaixo a sua opinião Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Que a gente tá focado aí, mano Conteúdo todo dia pra vocês E é isso Um beijão E até a próxima Valeu